Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, né? Estão animados? Espero que vocês estejam, porque a aula de hoje vai ser bem divertida, né? A gente vai cantar, a gente vai brincar, né? E vocês vão... quem não conhece vai conhecer, né? E quem já conhece vai se divertir com as parlindas. Mas antes, né? Para a gente começar o nosso encontro, a Pró trouxe uma música de leite, né? Para vocês entrarem no ritmo da aula. Vamos lá? Não foi convidada, pode apostar. Nem pede licença, já vai entrando. Vou acheretando por todo canto. Zip zap, zip zap, zip zap, zip zap, zip zap. Entra na cozinha e come abelhuda. Será que é café? O que ela procura? Vai pelo banheiro e eu não sei dizer. Será que é xixi? O que ela quer fazer? Zip zap, zip zap, zip zap, zip zap, zip zap. Vou lá pela sala, essa encherida. Pousa no sofá, tá? Eu sei bem porquê. Só o que me faltava, essa intrometida. Pedi que eu mude o canal da TV. Zip zap, zip zap, zip zap, zip zap, zip zap. Ela tem seis patas, uma antena fina. Mais um par de asas, bem coloridas. Quem diria antes de ser bonita? Era uma lagarta, feia e mal vestida. Zip zap, zip zap, zip zap, zip zap, zip zap. E se quer saber quem é essa xereta? Então fique sabendo. Seu nome é borboleta. Zip zap, zip zap, zip zap, zip zap. E se quer saber quem é essa xereta? Então fique sabendo. Seu nome é borboleta. Zip zap, zip zap, zip zap, zip zap. E aí curtiram essa música legal, né? Bem divertidinha e falam sobre um animal bem interessante, né? Que é a borboleta. Aí vem falando de algumas características dela, né? Sempre sai voando, serelepe aí pelos cantinhos. Tanto nas plantas, elas entram em nossa casa, né? Deixam o ambiente bem alegre e elas são bem importantes para a natureza, né? Além de ter uma beleza nas asas, né? Tem borboletas muito lindas, né? Com asas bem coloridas, bem interessantes, né? E aí tem várias espécies, né? Tem aquelas borboletas que são chamadas de mariposas, na verdade, né? Tem uma diferença entre elas duas. E aí a gente observa como elas são lindas, né? Então vamos lá para a nossa aula. A nossa aula de hoje, deixa só para parar aqui. A nossa aula de hoje, né? É a aula de número 54. E tem como nome, né? A parlenda, certo? Então a gente vai começar, né? No início de nossa aula, a gente vai começar vendo quais são os objetivos, né? O que vocês vão aprender com essa aula das parlendas, né? Então com essa aula vocês vão declamar uma parlenda, né? Vocês vão aprender essa parlenda e vão declamar, né? Vão falar essa parlenda. Vocês também vão identificar e localizar palavras, né? Então a gente vai usar a parlenda para que vocês consigam ler, né? E localizar palavras nela. Além disso, vocês vão apreciar, né? Uma brincadeira popular, uma parlenda que faz parte aí das gerações. Eu tenho certeza aí que alguém na sua casa, alguém mais, algum adulto da sua casa já ouviu as parlendas que a Pro trouxe para compartilhar com vocês aqui hoje. Você conhece alguma parlenda? Se conhecer, coloca nos comentários aí. Eu conheço, Pro. E aí pede para algum adulto ir colocando aí nos comentários qual é a parlenda que você conhece, tá certo? Será que é a mesma que a Pro vai apresentar hoje aqui? Vamos ver? Então, ó. A parlenda que a Pro vai apresentar para vocês, para começar, né? A Pro trouxe uma parlenda para começar a apresentar as parlendas para vocês. Olha que interessante, né? Então a primeira é uma que é bem legal e que a gente faz para começar as brincadeiras lá na escola, né? E aí a gente chama, reúne todas as crianças, coloca a mão assim e fala. Quem quer brincar com a parlenda, põe o dedo aqui que já vai fechar. Não adianta chorar. A Pro também conhece uma que é assim, ó. Então, quem quer brincar, põe o dedo aqui que já vai fechar o abacaxi, né? E aí a gente fecha e os dedos que tiverem aqui, ó, que a mão conseguir prender, são as crianças que vão brincar, né? Daquela brincadeira, tá certo? Por isso que tem aqui um coração dentro da mão, né? Que os dedos que vão ficar, que conseguem prender na hora que fecha o abacaxi, né? Que a mão fecha, as crianças vão brincar. Vocês já brincaram? Já usaram essa parlenda para iniciar alguma brincadeira? Tem uma também que a Pro brinca, que é aquela 0 em 1, né? Que algumas crianças fazem. Já tem várias parlendas que para ir dar início à brincadeira. Tem uma que a Pro fala com vocês, que é quando a Pro encerra uma história. Que linda? Aquela que a Pro sempre quando termina uma história, uma história de leite que a Pro fala. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Isso também é uma parlendinha, né? Que a gente usa para encerrar uma história, por exemplo. Então, as parlendas, elas fazem parte, né? Da nossa vida, da nossa cultura popular, né? Assim como a gente viu na brincadeira da Amarelinha, nas cantigas de roda, as parlendas também fazem parte da nossa cultura popular, né? E aí, ó, a Pro trouxe aqui essa parlenda, ó. Cadê o torcinho, o torcinho, né? Que estava aqui. Vocês já ouviram essa parlenda? É uma parlenda que eu escutei muito na minha infância, né? Conto para a minha filha. Então, é uma parlenda bastante conhecida. Vou ler para vocês, tá certo? Então, ó. Cadê o torcinho que estava aqui? E aí, pergunta de novo. Cadê o torcinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o telhado. Como é que eu faço para subir? Pegar. Pega uma escada. E se eu cair, o azar é seu. O azar é meu? Né? Então, é uma parlenda também que a gente vai brincando. E aí, como é que a gente brinca, Proiane, com essa parlenda, né? A gente coloca assim. Uma pessoa coloca a mão aberta, né? E a outra vem. Cadê o torcinho que estava aqui? Aí, a outra responde. O gato comeu. Cadê o gato? Foi para o telhado. Como faço para subir? Pegam a escada. E se eu cair, o azar é meu. E aí, quando pergunta, ó. O azar é meu? Aí, a pessoa vai e faz cosquinhas no outro. Né? Já brincaram dessa? É bem legal. E aí, ó. Vamos encontrar algumas palavras nessa parlenda? Vamos lá? Então, a Pro vai colocar aqui. De novo, a parlenda. Ó. E a gente vai encontrar algumas palavras. Certo? A primeira palavra que a Pro quer que vocês encontrem é a palavra gato. Procurem aí para a Pro, né? Procurem aí com o dedinho, se você estiver na televisão de sua casa. Se você estiver no computador, no celular também. Mas tenha cuidado, não toca na tela, tá certo? Então, tenta procurar aí. Onde é que está a palavra gato? Olha o som do ga-to. Procure aí. Como é que eu escrevo a palavra gato? O gu-a-t-o. Então, procura pra Pro. Encontraram? Vamos lá ler juntos, ó. Cadê o tocinho que estava aqui? O tocinho que estava aqui, o gato comeu. Cadê o gato, ó? Tem gato aqui e gato aqui. O gato. Deixa eu só ligar aqui, ó. O gato. Deixa eu só ligar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. O gato. Ó a palavra gato. De novo. Aqui. Certo? Agora, eu quero que vocês procurem aí pra Pro. A palavra escada. Tá certo? Es-cada. Ó, es. Como é que a gente escreve o som do es? A letra é e a letra sim, né? Es-ca. O C e o A. E o da, o D e o A. Ó. Es-cada. Tá joia? Agora, procura aí a palavra tocinho. Tô-cinho. Ó, começa com a letra T. Será que aqui tá escrito tocinho? Né? Não. Porque o tou, a gente escreve com T. O, U. E aqui a gente tá escrevendo com T. E o E, né? No início. Então, não pode ser tou, né? Então, aqui, ó. Tá escrito tocinho. E a prova vai marcar, ó. Tocinho aqui. E tocinho aqui. Vocês sabem o que é tocinho? É um pedaço de carne que é tirado do porco, né? É como se fosse aquela porcinha. A parte branquinha que bota no feijão. Ó. O gato que vocês encontraram, ó. Gato. E gato aqui também. E que palavra é essa? Ó, que a gente leu agora na estante. Es-cada. A prova trouxe aqui de novo. E aí, a gente, pra prova explicar pra vocês, né? Que parlendas, elas são combinações de palavras com temática infantil. Com rimas e que fazem parte do folclore brasileiro. E são passadas de geração em geração, né? Então, foi o que a prova falou lá no início, né? Que elas fazem parte do nosso folclore, né? E tá muito dentro desse ambiente infantil. Então, envolve brincadeiras, envolve temas e coisas, né? Que as crianças gostam, que as crianças falam, né? Então, essa parlenda do gato, né? Cadê o tocinho? Tava aqui, o gato comeu. Então, faz uma brincadeira, né? Pra vocês interagirem com a parlenda. E é passada de geração em geração. Então, como a Pró já explicou isso pra vocês, tudo que é passado de geração em geração, ele vai mudando ao longo do tempo. A gente não sabe quem criou aquela parlenda. E ela não tem um dono. E ela não tem um jeito único de ser falada, de ser brincada. Ela vai modificando com a medida que as pessoas forem falando, tá certo? E aí, ó, as parlendas podem ter mais de uma versão e variam de uma região para outra, né? Então, assim como passa de uma geração pra outra, elas vão variando. Aqui na Bahia pode ser falada de um jeito. Lá no sul do país pode ser de outro, tá certo? E aí, a Pró trouxe uma outra versão, né? Dessa parlenda, pra vocês verem como ela pode ser diferente, tá certo? Então, aqui a Pró trouxe. Vejam que ela já é, ó, a primeira diferença que a gente nota, ó, é que ela é maior, né? A outra foi bem menor. A outra falava de escada, né? Que pra alcançar o gato que tava no telhado, tinha que usar uma escada, não foi? Mas essa aqui já é um pouco diferente, tá bom? Então, a Pró vai ler com vocês e depois a gente vai entender o texto, tá joia? Então, aqui, ó. Cadê o tolcinho que estava aqui? Gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? Ou queimou. Cadê o fogo? Água apagou. Cadê a água? Boi bebeu. Cadê o boi? Foi carregar trigo. Cadê o trigo? Galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? Frade bebeu. Cadê o frade? Foi rezar uma missa. Cadê a missa? Achou. Então, é uma brincadeira também. Tipo aquela que a gente fez do gato, né? Cadê o tolcinho que tava aqui? Quando eu era criança, a gente falava Cadê o feijão que tava aqui? Cadê o arroz que tava aqui? Então, a gente já viu três versões diferentes Pra uma mesma parlenda, né? E aí, nessa aqui, a gente vai vendo que Vai modificando. Cada hora vai aparecendo um novo personagem. Então, lá, quem comeu o tolcinho foi o gato. E aí, o gato foi pro mato. O mato queimou. Quem queimou o mato foi o fogo. Cadê o fogo? A água apagou. Então, uma série de coisas vai acontecendo, né? Com os personagens da parlenda, né? E aí, vocês perceberam que aqui na parlenda, ó, aparece um sinalzinho, ó. Esse sinalzinho. Toda vez que esse sinal aqui, ó. Que esse sinal... Quem sabe o nome dele? É o sinal de interrogação. E nós usamos ele pra indicar que nós estamos fazendo uma pergunta, né? Então, isso que a Pró fez agora com vocês, né? Que sinal é esse? Se a Pró fosse escrever essa frase, lá no final dela ia ter esse sinal de interrogação, né? E aí, quando a gente lê, a gente sabe que a gente vai estar fazendo uma pergunta. Então, aqui no início, ó. Cadê o tolcinho que estava aqui? Então, eu sei que eu tenho que fazer, ler como se fosse uma pergunta. Eu não posso ler assim. Cadê o tolcinho que estava aqui? Cadê o tolcinho que estava aqui? Eu não posso ler assim. Eu tenho que ler. Cadê o tolcinho que estava aqui? Né? Levando vocês a entenderem que é uma pergunta. E aí, vocês respondem, ó. Gato comeu. Nesse finalzinho aqui, ó. Tem interrogação? Não tem uma interrogação. Porque é uma resposta, né? É uma afirmativa. Então, a gente responde, ó. Gato comeu. Né? Se terminasse aqui com uma interrogação, a Pró ia falar, ó. Gato comeu? Né? Mas não tem interrogação. Então, tem que ser o quê? Gato comeu. Tá certo? Então, toda vez que tiver esse sinal aqui, vocês já sabem que vocês vão fazer uma entonação. O que é a entonação, Pró? Vocês vão ler, né? Dando o sentido. Dando o significado de uma pergunta. Tá joia? E aí, se a Pró ia escrever se tá joia, ia terminar com o sinal de interrogação. Beleza? Então, a Pró vai colocar aqui, ó. No slide, tá vendo? De vermelho vão estar as perguntas, ó. E de azul vão estar as respostas. Vocês percebam que aqui terminou com a interrogação. E aqui também. Tá certo? Então, de vermelho a Pró colocou todas as perguntas. E de azul, todas as respostas. E aí, eu vou perguntar e vocês vão tentar me responder aí. Tá certo? A gente vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Então, ó. Cadê o torcinho que estava aqui? Aí, vocês respondem. Gato comeu, ó. Gato comeu. Cadê o gato? Ó, foi pro mato. Cadê o mato? Fogo. Foi o que o fogo fez? Queimou. Cadê o fogo? O que aconteceu? A água apagou. Cadê a água? Boi bebeu. Cadê o boi? Foi carregar trigo. Cadê o trigo? Galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? Frade bebeu. Cadê o frade? Foi rezar uma missa. Cadê a missa? Achou. E apareceu um outro sinal aqui, ó. No finalzinho da palavra achou. É um sinal de exclamação. Que você indica a surpresa. Achou, né? Quando você acha uma coisa, você não fica feliz? Então, a exclamação é pra você fazer, ó. Ou que você se assustou, que você ficou feliz. Tá bom? Ficou animado. Eba! E a gente termina a palavra eba com o sinal de exclamação. Além desses sinais, né? Tem também aqui as aspas, né? Que é pra indicar que é uma frase, uma palavra que foi tirada de um outro lugar. Jóia? E aí a Pró trouxe aqui pra vocês os animais, né? O que os animais estão fazendo. A ação que cada coisa que foi aparecendo, foi fazendo, né? A ação que cada um desses eventos foi acontecendo ao longo da parlenda. Antes, eu queria conversar com vocês sobre isso aqui, ó. Sobre a palavra frade. Vocês sabem o que é um frade? É como se fosse um padre, né? Não é bem um padre, mas é como se fosse, né? E aí aqui na parlenda fala que ele foi rezar uma missa, né? Padres também não rezam missas, então. Então, é quase um padre. E a Pró colocou aqui na imagem e vai mostrar pra vocês, tá certo? Então, na parlenda, né? Esse bichinho aqui, vocês já sabem. É o quê? O gato, ó. Como é que se fosse a palavra gato? O gato. Fez o quê? Comeu, tá certo? E o que foi, ó, que aconteceu com o fogo? Ó, fogo. O que foi que aconteceu com o fogo? Queimou. E o que aconteceu com o fogo? Ó, a água apagou. A água apagou. E o que aconteceu com a água? O boi fez o quê? Bebeu. E o que aconteceu? Aí o boi foi carregar o trigo, né? E o que aconteceu com o trigo? A galinha fez o quê? Espalhou. Vocês já viram a galinha ciscando? Ela vai espalhando assim, porque ela tá ciscando, né? Então, a galinha espalhou o trigo. E o que foi, né? O trigo, o frade, né? Bebeu o trigo, né? Foi isso que aconteceu? Ó. Vamos ver o que foi que o frade fez? Deixa a pró parar aqui pra colocar lá no slide pra gente ver o que foi que o frade fez. Até a pró agora esqueceu. O frade, né? Comeu o ovo. Ele não bebeu o ovo. O frade comeu o ovo, né? E aí, no final, ele achou o... Achou o torcinho, tá certo? Deixa a pró voltar aqui o slide pra vocês, pra gente ver de novo, tá bom? E aí eu quero perguntar a vocês o seguinte. Vocês perceberam que nessa parlenda que a gente leu, né? A gente já falou de poema, né? A gente já falou de cantiga de roda. E a gente agora, estudando a parlenda, eu queria saber de vocês se vocês perceberam, né? Que também nas parlendas há rimas. Vocês perceberam isso? Né? Então, existem diversos tipos de rima. Tem rima que as palavras são escritas do mesmo jeito. Tem rima que é só o som que é parecido. Tem rima que tá no final da palavra. Tem rima que tá no início da frase, no final da frase. Então, tem rima de tudo quanto é jeito, tá certo? Então, aqui, por exemplo, ó. Aqui a gente vê, ó. O gato, né? Cadê o gato? Foi pro mato. Então, a gente tá percebendo que essas duas palavras, ó. Gato. Falem aí comigo. Gato e mato. Então, as duas palavras, elas rinam. Elas têm o mesmo som, né? Gato e mato. O final delas é igual. O mesmo som. Também na escrita, ó. O to aqui do gato e o to do mato, né? Então, elas rinam. Outra rima que aparece, ó. Queimou. Rima com apagou. Ó o mesmo som. Queimou, apagou. O final, certo? Deixa eu ver outra aqui. Nessa aqui, a gente percebe essas rimas, né? Então, a gente já viu que a poesia, o poema, as cantigas de roda e as parlindas, elas têm essa característica também. Além de divertir, da gente usar nas brincadeiras, né? Da gente cantar, ter ritmo, né? Ter musicalidade. As parlindas também têm rimas, né? Então, eu queria desafiar vocês nisso. De vocês pensarem em palavras, por exemplo, que rima com gato. Qual será? Qual palavra rima com gato? Sapato. Que mais? Prato, né? Agora, uma que rima com... É... Deixa eu ver... Boi. Foi. Uma que rima com a palavra tocinho. Focinho. Moinho. Caminho. Uma que rima com ovo. Será que tem uma que rima com ovo? Será? Difícil, né? Se você lembrar de alguma palavra que rima com a palavra ovo, coloca aí no chat. É para não estar lembrando aqui, não. Mas se você lembrou, coloca aí no chat, tá certo? Então, tentem aí brincar com essas rimas. Isso ajuda vocês, tanto a lerem, né? Quanto a terem essas criatividades e aumentar o vocabulário de vocês. Vocês conhecerem palavras novas, tá certo? Então, o meu desafio para vocês é esse. Vocês decorarem essa parlenda e fazer um vídeo bem legal, tá bom? E aí, se você puder postar lá no Instagram e marcar a gente para a gente ver a parlenda que você decorou, vai ser bem legal. Você pode decorar essa parlenda aqui que eu trouxe, ou você pode decorar uma outra parlenda que você goste, né? Tem a da macaca Sofia, né? Macaca Sofia, panela vazia, né? Tem a do sapo, né? Tinha um sapo, um saco com um sapo dentro. O sapo batendo papo e o papo soltando vento, né? É uma parlenda também, né? Então, você pode decorar uma parlenda ou recitar uma parlenda que você já conheça de cor, né? E declamar, fazer um vídeo, postar para a gente ver. Tem uma da batatinha, né? Batatinha quando nasce, espalha rama com peluchão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração, né? Então, também são parlendas que vocês, eu acho que vocês conhecem, tá certo? Então, a gente vai encerrar aqui. A prova vai reler com vocês essa parlenda, caso vocês queiram decorar ela. Se você estiver no YouTube, você pode pausar o vídeo e ir falando até que você decore, tá joia? Então, aqui, ó. Cadê o tolcinho que estava aqui? Cadê o tolcinho que estava aqui, né? Cadê o tolcinho que estava aqui? Gato comeu. Cadê o gato? Foi para o mato. Cadê o mato? Fogo queimou. Cadê o fogo? Água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi carregar trigo. Cadê o trigo? Galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? Frade bebeu. Cadê o frade? Foi rezar uma missa. Cadê a missa? Achou, né? Então, essa é a parlenda. Espero que vocês tenham curtido. Lembrem do desafio que a própria propôs para vocês, né? E postem lá. Comentem aí nos comentários qual é a parlenda que você gosta de falar. Se tem alguma parlenda que envolve alguma brincadeira que você gosta, tá certo? E conta aí pra mim. Eu quero muito conhecer as parlendas que vocês conhecem. Tá joia, gente? Então, nós vamos ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. E a gente vai aprender bastante coisa, certo? Então, ó, um beijinho da Pro. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.